Em tempo de férias escolares, uma opção de lazer para quem não viaja são os shoppings. Atividades variadas, muitas vezes gratuitas. Mas mesmo assim, a tarde no shopping pesa no bolso dos pais. A garotada faz a festa na pista de patinação no gelo montada neste shopping. O tempo mínimo de aluguel do patins é de 30 minutos. Mesmo assim, eles não se cansam. É difícil patinar no gelo? Não tanto. Quantas vezes você já vai patinar? Três. É tempo de férias. A tarefa agora é levar as crianças para se divertir. E vale para os pais, tios. Vim trazer minha filhada porque o dia inteiro a gente tem que arrumar coisa para eles fazerem. Não dá para deixar em casa. A pista de patinação do shopping Anália Franco, na Zona Leste, fica aberta até o dia 8 de agosto. Podem patinar crianças a partir de 5 anos e adultos. Já levou muito em tom? Já. Dói? Quatro. Dói. Muito. É muito legal. O gelo é gelado quando você cai. E entrou num pedaço de gelo que eu estou louca para tirar da mão. Nos dias frios, o shopping é uma opção de lazer que pode agradar pais e filhos. É o meu presente de aniversário. Que filme você foi assistir? Espetacular Homem-Aranha. E aí, gostou? Muito legal. Adoramos a sala, muito legal. 3D. E depois de gastar muita energia na pista de patinação, as meninas vieram parar, adivinhe, na praça de alimentação do shopping para tomar um sorvete. Andréia, faz parte do pacote isso? Faz parte 100% do pacote. Sorvetinho, um lanche, é o pacote completo. As férias dos filhos podem acabar pesando sim no bolso dos pais. O levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas aponta que, em média, 12% do orçamento familiar ficam comprometidos. Guloseimas e refrigerantes engordam a lista de produtos mais procurados. Às vezes fica caro, né? No shopping, geralmente, é mais caro. Mas não tem só o shopping de opção, né? O shopping é também mais uma opção.